DREK 1 SEGUIM Nesta puta da casa 1, 2, 1, 2 Freestyle para os tarolas Se queres que eu reto Prepara o microfone Se queres aprender Uma vez ou uma nova DREK 1 SEGUIM Nesta puta da casa Um clique, clique A minha choque e a bolira Minha rusa e preta Para quando estou a curtir E nunca larga Tipo pega num cenário Se entras de uma loja E de paras com presário A grana está onde O teu bolso está vazio Tenta ficar calado E nunca tu deixe um pio Mas get up, stand up Luta por poder Se tu não és dos meus Então vai te foder Vai te deixar assim Não curtis o meu rap se foda What's again? Blá, blá, blá What's again? Blá, blá, blá Eu sou um DREK e sou um DIABASO só CLAC, BOOM A minha choque é sempre pra dar Tiktok, direito e bem Não vou parar Simplesmente vou mudar DREK 2 SEGUIM Nesta puta da casa Me põe com o coxinha estilo na crioulo Espera por te ver um oja Que se a ta fala é que é num puta O teu som escuta Fica bem com este som, DREK One second, blá, blá, blá 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 Frente do moção, não há reino, não há rainha Para que eu vou dizer, se eu quiser Porque sou DREK, Rubem, tá aqui Faz-te ouvir o meu eco ali Estou sempre a arrebentar, sempre a dar Sem parar E pôr o meu bico a lá saltar E a gritar, tá-se bem One second, blá, blá, blá 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 Rap, eu, um, DREK, tá-se bem Eu curto o rumo, só quem diga Quisto aqui ninguém Porque eu sou um DREK, curto a rua Pum, pum Abafo de espelhaço Com um simples pum, pum Arraço, eu, filha da puta Braba, far Se eu curto o rumo, só Por isso, tome a cacar Tega de, tá-se bem Na rua, como digo Um canquista vai chamar O homem, por invés de se Vem de bem Espere, vai ver Uma pura batida Quem não gosta de facilitar A dar o moção Sempre a bavar E eu liguei o microfone Para começar a rapar É, um, dois, três Batida tá na casa Faço fogo e ardente Sou um jogo que um abraço É um estilo lento Sempre, cem por cento Espere e aguento Que é assim que eu vou mudar Blá, blá, blá Para vos agradar One second, blá, blá, blá One second, blá, blá, blá One second, blá, blá, blá Once again, 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 blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Obrigado.